O que é a Igreja? 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 Embora vivamos na carne, não limitamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo o pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo e estarmos prontos a punir toda desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Certas pessoas não podem viver sem uma atmosfera de conflito, de guerra, de confrontação ou competição. De tal forma, foram influenciadas no seu passado por um clima relacional sempre conflituoso. Numa certa paz, calma e tranquilidade, elas têm a impressão de não mais existirem. De onde vêm as guerras, de onde vêm as lutas entre vós? Não vêm daqui, dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Cobiças e não tendes? Então matais, buscais com avidez, mas nada conseguis obter? Então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Com o fim de gastarde nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Para vencer este combate, é preciso a graça e o trabalho da perseverança. As nossas paixões desregradas nunca morrem, enquanto estamos na terra. Elas germinam continuamente como ervas, mas que devemos arrancá-las, desde o seu aparecimento, e será sempre assim. Então a gente vê hoje na regra de vida que o nosso fundador nos dá, essa graça, essa chave de leitura de buscarmos bem as armas espirituais para vivermos nossos pequenos combates diários. Então hoje você é convidado neste dia a perguntar quais são as armas espirituais que eu preciso para bem viver o meu dia, para bem lutar contra os combates que assaltam o nosso coração, que assaltam a nossa vida familiar, a nossa vida comunitária. E uma delas nós sabemos que são as próprias paixões da carne. A nossa vida carnal muitas vezes nos põe em situações de combate, nos faz sairmos da graça de Deus, de uma vida totalmente espiritual e profunda. Então passamos hoje neste dia, através desse artigo 406, de agarrarmos as armas espirituais para combatermos diariamente os combates que nos são assaltados no nosso coração. As leituras de hoje, hoje 1ª João, capítulo 1. O que era desde o princípio que ouvimos, o que vimos com nossos olhos? O que contemplamos e que as nossas mãos apalparam do verbo da vida? Porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhe damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então é belo ver essa leitura de hoje do prólogo de São João, que justamente vai falar desse verbo que somos chamados a tocar e a contemplar. E é uma palavra também do nosso carisma, a semente do verbo, porque nós tocamos, anunciamos, contemplamos o verbo, que é a palavra de Deus. E hoje essa palavra vai dizer, o verbo se manifesta no meio de nós. Quando buscamos diariamente viver a palavra, e é isso que a Lex Divina nos oferece, esse contato direto com a palavra de Deus, para tocarmos na palavra e anunciarmos. E ela se manifesta no meio de nós, a partir do propósito que tomamos diariamente de guardarmos a sua palavra. E o verbo é esse também que traz a comunhão no meio de nós, né? O verbo, o logos, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E nada melhor do que nessa oitava de Natal estarmos unidos ao Pai, unidos ao menino Jesus, ao Filho, mas também na graça do Espírito Santo. O salmo de hoje, o salmista... O Senhor é rei, a terra exulta de alegria e as ilhas numerosas fiquem alegres. Então se toda a criação rejubila, se toda a criação se alegra, somos também convidados junto com o salmista hoje a exultar de alegria, a nos alegrarmos porque o Senhor realiza maravilhas no meio de nós. O Evangelho de hoje de São João. Maria Madalena corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo, que Jesus amava e lhe diz, retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com os outros discípulos e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Vê os panos de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegará primeiro ao sepulcro e viu e criou. Então a gente vê que esse Evangelho bem relata essa experiência que João e Pedro fizeram diante do sepulcro. Maria Madalena, que foi a primeira que anunciou a vinda de Jesus, foi aquela que anunciou a ressurreição, que vai ao sepulcro e que não encontra o seu Senhor, que corre apressadamente e que vai anunciar que roubaram o Senhor e não sabemos onde estava. E a gente vê aqui o movimento de Pedro e João, que corre apressadamente ao encontro de Jesus. João, que é o mais jovem, chega primeiro. Mas Pedro, que logo depois ao chegar, vai constatar que de fato Jesus ressuscitou, porque algo muito estranho, os panos estavam dobrados. Então significa que de fato houve ali uma relação de Deus dar a prova, Jesus dar a prova da sua ressurreição. Então esse Evangelho de hoje, ele vai nos convidar a termos o nosso coração que corre apressadamente, um coração que reconhece a ressurreição de Jesus no meio de nós e ao mesmo tempo a gente percebe aqui que nós não devemos anunciar só. Jesus envia dois, então ele envia no coração desses dois discípulos, de João e de Pedro, para anunciar a sua ressurreição e para proclamar de fato a vinda dele no meio de nós. Então nesse dia, São João Evangelista, que foi esse discípulo amado do coração de Jesus e que faz a experiência não só de permanecer fiel até o fim na cruz, ele permanece fiel junto à Virgem Maria, mas também esse que corre para o encontro de Jesus e que pode anunciar de fato ele ressuscitou. E como vocês sabem, São João Evangelista, esse discípulo que traz o nome de João, que significa Deus, é misericordioso. Uma profecia que foi se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior. Ele também era pescador como Pedro e André. Nasceu em Bethsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos. Jesus teve tal predileção por João, que esse assinalava-se como discípulo que Jesus amava. O apóstolo João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do mestre. E foi também a João que se encontrava aos pés da cruz, ao lado da Virgem Santíssima, que Jesus disse, Eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse, Mulher, eis aí o teu filho. Então, pensamos nesse dia a intercessão de João, que reclinou na cabeça de Jesus, no peito, perdão, que reclinou no peito de Jesus, reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, e que escutou do coração dele o que ele queria. Então, pensamos também de reclinarmos o nosso coração no coração de Deus, de escutarmos a sua voz, de estarmos íntimos perto dele, como foi João. E hoje a igreja nos traz a leitura patrística do tratado sobre a primeira carta de São João, de Santo Agostinho Bispo. A vida se manifestou em nossa carne. Então, convido você ao longo de todo esse dia a buscar essa leitura patrística, a rezar com São João, e a pedir graças precisas de discípulos, de apóstolos, de anunciadores, de um homem com coração íntimo ao coração de Deus. Então, que Jesus lhe dê um santo dia nessa oitava de Natal, e que possamos nos encontrar novamente para meditarmos a sua palavra. Que Deus os abençoe. Noite feliz em que nasce em Belém, oh rei, menino Jesus, o pobre Jesus, pastores e anjos juntos para celebrar a chegada do amor Que nasceu em meio ao frio Se fez pequeno e pobre Dando-se em nossa condição Ele que é o nosso Natal É Natal Que nasceu em meio ao frio 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 Obrigado.